Música O Rio Grande do Sul apresentou em 2015 a maior redução de acidentalidade no trânsito dos últimos anos. Houve queda de 15% nas mortes e de 16% nos acidentes fatais em relação a 2014. Em 2016, essa tendência se mantém. O número de vítimas é 9% menor em relação ao mesmo período do ano passado. Programas conscientes de fiscalização de trânsito e a união de esforços entre diversos órgãos são algumas das ações que ajudaram o Rio Grande do Sul a reduzir os índices. A Escola Pública de Trânsito do DETRAN-RS oferece diversos cursos gratuitos de educação para o trânsito. Temos cursos específicos para quem anda de bicicleta, a gente tem o bike na rua, temos cursos que trabalham a questão do ambiente corporativo, quem trabalha com SIPA nas organizações, temos cursos para elaboração de projetos em educação para o trânsito, cursos para trabalhar, inclusive, profissionais de educação com recursos didático-pedagógicos. Então, a gama é bastante ampla. A Balada Segura é mais uma das ações que apresenta resultados positivos. Este programa permanente de fiscalização de trânsito integra 28 municípios do estado. Eu acho muito bom, eu gostaria que tivesse todos os dias a Balada Segura, porque o trânsito está muito, 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 muito louco. O pessoal tem que se cuidar mais. Sou a favor, totalmente a favor.